Conta a lenda que em 1896, uma empregada insatisfeita, praticante de voodoo, resolveu dar um presentinho aos seus patrões. A empregada deu ao filho de seus patrões, Robert e ao Jenny Jenny, um boneco recheado de palha, com cerca de um metro de altura. O boneco tinha um rosto humanizado, rapidamente se tornou adorado e amiga inesperado do menino, que o chamava de Robert. O pai do menino ouvia constantemente o garoto falar com o boneco, mas o incomum é que uma voz diferente o respondia. Repentinamente, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Vizinhos relatavam verem Robert aparecer de janela em janela quando não havia ninguém em casa. Os pais do garoto ouviram também risos do boneco e afirmaram ver putos dele correndo na casa. Jenny começou a ter pesadelos constantes e acordava sempre gritando. Mas quando seus pais chegavam no quarto, encontravam o quarto todo bagunçado e o garoto encolhido nasceu à cama e logo dizia Foi o Robert. O boneco então foi troncado no sótão e lá permaneceu por anos. Após a morte dos pais, Jenny encontrou o boneco e resolveu deixá-lo no seu quarto, o que trouxe muito mal-estar à sua esposa. E é engraçado, porque o boneco ainda exercia muita influência sobre Jenny. Certo dia, sua esposa cansada do boneco o colocou no sótão novamente. Jenny, porém, ficou muito chateada e exigiu que o boneco fosse colocado em frente a uma janela, para que ele pudesse ver a rua. Dentro de pouco tempo, a sanidade de Jenny começou a ser questionada e a história do boneco e suas moldades se espalharam por Key West. Pessoas começaram a afirmar que viram o boneco na janela rindo das suas caras enquanto passavam na rua, e as crianças evitavam passar por ali por algum motivo não conhecido. Jenny contou que certa vez, ao entrar no quarto do boneco, a encontrou na cadeira de balanço, com muita raiva do quarto e fazendo muito barulho, fazendo com que Jenny se enche este Robert. As pessoas que visitavam a casa afirmavam ouvirem passos no sótão e risadas muito estranhas, mas depois de certo tempo, as visitas se acabaram. A história do boneco Robert somente foi esquecida em 1972, quando Jenny inexplicavelmente foi assassinado dentro do seu quarto. O fato mais curioso é que Jenny foi encontrado morto com a boca cheia de palha, e aparentemente com seu último suspiro de vida, ele tentou apontar para uma janela, justamente a janela onde o boneco Robert costumava ficar. Robert esperou quieto no sótão até o momento certo, quando foi redescobrido pela filha de 10 anos dos novos proprietários da casa. Pouco tempo após ter encontrado o boneco, a menina começou a reclamar que Robert a torturava e infernizava sua vida. Mesmo após 30 anos, a menina continuava a afirmar que o boneco estava vivo e que queria matá-la. Hoje, Robert permanece trancado no Key West Martelo Museum, vestido com a mesma roupa branca de marinheiro, mas funcionários do museu avisam que Robert ainda faz seus truques nos dias de hoje.